E olha gente, foi inaugurado agora há pouco o Parque Tecnológico de Rio Preto. O investimento foi de 105 milhões de reais na área do antigo IPA, que é o Instituto Penal Agrícola. O Partec conta com lotes destinados a empresas, principalmente do ramo de tecnologia e pesquisa. Ao todo, são 240 terrenos e até agora, 106 empresas já se cadastraram para se instalar no local. A estimativa é de que o Parque Tecnológico gere em torno de 4 mil empregos. A Fatec e a Unesp também vão contar com unidades de estudo aí no local. Legal, né?